Fala rapaziada, meu povo e minha polva, primeiramente um grande abraço para todos, boa tarde para mim, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo para vocês, bom qualquer coisa, o importante é que seja bom. Rapaziada, a parada é a seguinte, hoje como tem maior galera no canal aí, perguntando sobre, Portugal está difícil de lugar para morar e tal, então como eu moro já desde quando eu cheguei aqui, só o primeiro ano que não, mas os primeiros oito meses que não, mas depois eu só morei em caravana, que é o trailer que fala caravana, em campo, e tem uma galera aí pedindo para me falar mais sobre campo, como que faz para morar, então vamos lá, eu não tenho notícia muito boa, para quem pensa nessa alternativa de morar aqui em Portugal, essa época do tempo, olha como que fica, essa época do ano, olha como que fica o campo, vazião, só para mim, olha o meu sítio, ali embaixo tem uma cachoeira, vamos andando lá que eu vou mostrar a cachoeira para vocês, e vou conversando sobre o que eu tenho para falar para vocês, então, o que que acontece, ontem eu fiquei sabendo uma notícia, que é o seguinte, isso eu já até aproveito para responder algumas perguntas que tem lá no canal, lá no Instagram, essas coisas, que esse campo aqui, veja bem gente, esse campo aqui, acabou, não vão fazer mais contrato anual, porque eles vão, tem alguns treles, que é a caravana, que é algumas partes aqui do campo aqui, que eles já estão tirando, e eles vão colocar mais bangalô, não sei se vai ser bangalô que vão trazer de fora, ou se eles vão colocar para vender, isso eu não sei, entendeu? Desde o ano passado que eu já imaginava que eles iam botar mais bangalôs aqui, só que eu não imaginava que era na parte que eles vão colocar, eu tinha imaginado que fosse outra parte, enfim, vamos lá, quem já está aqui de contrato, fica, eles não estão aceitando mais contrato, fiquei sabendo ontem, assim, aqui no Campo de Anjeira, que é onde que eu moro, então a alternativa para quem quer comprar uma caravana e fazer contrato, eu não sei se lá está, vocês estão aceitando ainda, ai, quase que eu caio, vocês estão aceitando ainda ou não, eu não sei, estou falando aqui uma ideia que eu estou dando, uma alternativa é o Campo de Salgueiro, fica na Rua de Salgueiro, em Canidelo, Vila Nova de Gaia, grava aí, Rua de Salgueiro, Canidelo, Vila Nova de Gaia, só que lá não tem piscina, lá não tem quadra de tênis, não tem essas frescurinhas todas que tem aqui, entendeu? Mas, desceu a rua, está na maior praioana, maneiraça, apesar que a água é muito gelada, né, só para, de visual está maneiro, só descer já está na praia de Canidelo, entendeu? Então é uma alternativa para a galera aí, que me acompanha aí, meus amigos, né, que eu não falo meus inscritos, meus amigos do canal, uma alternativa, caso chega por aqui, vai lá no Campo de Canidelo, lá, tem o Campo de Canidelo que é na beira da praia, lá também não aceita, é, contrato. O que lá já aconteceu há muito tempo, é o que vai acontecer aqui, quem já só tem lá contrato, as pessoas antigas, que já estão lá e vão ficar renovando, mas contrato novo hoje não tem. E aqui também, a partir de agora, também não vai ter mais contrato novo. Então, que é tipo uso campeão, quem está, fica, e quem não está, não tem como mais. Só por diária agora, e em baixa temporada, uma diária do T1 aqui, sai a 39 euros, é bom para quem está chegando, ficar uma semaninha, ou duas, até arrumar lugar para ficar, é melhor do que ficar em rocha, do que ficar em hotel, eu acho melhor. Mas aí, na baixa temporada, não tem piscina funcionando, né, mas tem quadro, tem, tem a natureza e tal. Entendeu? Vamos lá, que eu vou chegar agora na minha cachoeira. Essa cachoeira aqui, no verão, cara, ela, esse verão, tem chovido muito, né, esses dias agora. E no verão, não choveu nada, então a cachoeira secou, ficou seca, ficou só aquela aguinha de sujeira embaixo mesmo, parecendo até esgoto, não sei se era. E agora, como eu estou fora daqui, mais de um mês, né, quase dois meses, então é a primeira vez que eu estou vindo aqui embaixo, aqui, ver a cachoeira. Está dando para escutar o barulhinho, na cachoeirinha? Não é uma cachoeira, cachoeira não, mas é uma cachoeira. Então, aí, o que acontece? Eu vou responder os comentários lá, hoje, e eu vou falar sobre isso, mas eu já estou aproveitando aqui o vídeo para falar. Então, contrato aqui, quem pensa em vir para cá, quem queria ser meu vizinho, vai ser meu vizinho só de cidade, mas de campo vai ficar difícil. Olha a cachoeira. Aí, está chovendo tanto, que a água está até meio barrosa. Esse é o meu quintalzinho, é o meu campzinho. Então, aí, o que acontece? O que eu estou pensando aqui? Espero que eles não, não façam o que, o que aconteceu lá no outro, porque lá no outro foi a mesma coisa. Começaram a botar bangalô, botaram um monte de bangalô, venderam os bangalôs por 18 mil euros, eu fiz até vídeo falando isso, 18 mil euros, 16 mil euros, 20 mil euros, venderam um monte de bangalô. Três meses depois, o campo fechou. Olha só, a mesma coisa que aconteceu lá, e foi a mesma época, foi a mesma época, porque isso foi ano passado. Essa época lá, eles estavam, essa época do ano, ano passado, nessa mesma época do ano, eles estavam colocando bangalô e vendendo, só que aqui eles não conseguiam, começaram a colocar bangalô não, só estão tirando ainda os trailer, que é as caravanas, para limpar a área, para fazer uma obra, e dividir os quintalzinhos, e botar os bangalôs. Espero que eu tenha dinheiro, para comprar um bangalô, que é um dos meus milhões de sonhos, que eu tenho, que aí já é uma coisa totalmente diferente, melhor do que trailer, porque aí é uma casa, bangalô é uma casa, é uma casa pré-montada, pré-fabricada, entendeu? Montada, é uma casa montada. Espero que isso não aconteça aqui, nessa época do ano lá, já tinham vendido já, aqui ainda, então não deve ser esse ano ainda, que deve começar a obra, então a diferença é essa, deve começar em janeiro e fevereiro, entendeu? Mas aí eu não sei, eu vou, se eles forem vender, como vendia lá, ou se é, com as pessoas que vão vir de fora, que vão colocar, entendeu? Aí eu faço isso para vocês. Na verdade, contrato aqui, eles fazem contrato, mas se você chegar para lá, que vai morar no campo, isso aí é uma dica, se vocês falarem que vai morar no campo, qualquer campo que vocês forem em Portugal, Portugal é espalhado de campo, aqui no Porto, a única alternativa que eu tenho, é, é esse lá de, de Calidello, mas dizem que tem também, é, em, Espinho, Espinho também é uma cidade muito boa, é um pouco depois de, de, Vila Nova de Gaia, para quem vem do norte, para quem vem do sul, quem vem de Lisboa, agora pegou o vento aqui, vai, vai atrapalhar, Espinho é antes de Vila Nova de Gaia, entendeu? Quem vem de Lisboa, Espinho é logo antes de Vila Nova de Gaia, lá também tem um, lá também tem um campo também, que eu não conheço também, mas também é uma alternativa para vocês, mas fora isso, tem campo pelo, pelo, pelo país todo, tem Aveiro também, que é 40, 50 quilômetros aqui também, tem Braga também, então, isso aí não é problema, entendeu? Vou descer aqui, porque, o vento está pegando aqui, aí não vai dar para falar, entendeu? Então, é isso gente, o campo daqui, infelizmente, quem pensa em comprar uma caravana, e, e colocar aqui, já não dá, aí voltando ao assunto, de, se você falar que é para morar, eles não deixam, porque na verdade, não pode morar, as pessoas tem contrato de anos aqui, mas é ano, mas eles vêm passar final de semana, vêm passar verão, entendeu? Para ficar mais barato para eles, para ficar mais barato para eles, para pagar o ano todo, do que vir só no verão, e pagar sem contrato, entendeu? Então, o contrato fica mais barato, então, é por isso que, que existe, existe esse contrato, e as pessoas, fazem o contrato, e aproveitam isso, e moram aqui, entendeu? Mas, você não pode falar que moram aqui, tanto que você não pode usar esse endereço, como comprovante de morada, de moradia, né? Para não falar comprovante de residência, porque residência aqui é outra coisa, residência aqui é o documento, é autorizado para você morar no país, entrar e sair, trabalhar, fazer curso, estudar, essas coisas, tudo. Isso é comprovante de residência, é o título de residência, no Brasil, a gente fala comprovante de residência, aqui fala comprovante de morada, né? Então, quem mora no campo como eu, não tem como comprovar, é, é, comprovante de morada, ou você tem que, ter um amigo, ir na, na subprefeitura da, da, da região ali, e falar que você mora lá, pedir uma declaração, um documento, igual a gente fala lá no Brasil, não é nem na prefeitura, é na, é associação de moradores, né? Como se fosse associação de moradores, você vai lá e, faz um documento, o cara, o dono da casa, fala que você mora lá com ele, papapá, pereirei, pai, 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 tchum, entendeu? Vocês entenderam, entendeu? Então, é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo aí, não foi uma notícia muito boa, mas, eu tinha que falar, né? Até para vocês ficarem cientes aí, e não ficar naquela ilusão, de repente, perder o tempo, vir aqui, aí vai até falar, pô, Alex falou que tinha contrato aqui e tal, então, eu só estou informando, que os contratos aqui, infelizmente, acabou, né? Eu não sei o que vai acontecer comigo, é, meu contrato vence agora, dia 31 de dezembro, até o último dia do meu contrato, eu não sei o que vai acontecer comigo, então, vamos ver esse ano do próximo capítulo, né? Mas, eu acho que quem está aqui, vai, vai ser renovado, entendeu? E é isso, senão, eu vou ter que ter a mesma correria que eu tive, ano passado, de achar outro campo e tal, esse, esse é o preço de, de morar no campo, e tem, tem essa incerteza, né? Você não tem, tem os prós e o contra, o contra é você não poder usar o documento, e, e, ter essa incerteza, vai que o campo fecha, acontece alguma coisa, e você tem que sair como eu tive que sair do outro, então, é isso aí, a gente fica meio vulnerável aí, valeu? Jesus abençoe todos aí, até a próxima, é vapo, tchau, tchau, tchau,